Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Como está o atendimento em sua loja virtual? Você precisa acessar muitos painéis para isso? Ou pior, seu cliente fica esperando muito tempo por uma resposta da sua loja? Então você precisa conhecer o chat da Treif. Com ele, seu atendimento fica ainda mais rápido e ágil e pode ser feito dentro do painel da sua loja virtual. Ative em sua loja virtual e conheça todos os benefícios do chat. Transcrição e Legendas Pedro Negri